O artigo 397 do Código de Processo Penal, em seu inciso 4º, é claro como o sol ao determinar que a punibilidade de uma pessoa, de um réu acusado de algum crime, fica extinta a partir do momento que essa pessoa morre e, nesse momento, o juiz é obrigado não a deixar do jeito que está, mas a absolver o réu. Isso é o que manda a lei, isso não é nenhuma concessão que se faz a A ou B. A lei determina que, para que não pese nenhuma nódua sobre pessoas que estavam sendo julgadas e morreram, essa pessoa seja absolvida pelo juiz do caso para que ela não fique para sempre sem ser julgada e sem ser condenada sempre com aquela dúvida. Essa é uma medida civilizatória, porque você não tem como julgar uma pessoa que já morreu, ela não pode se defender. Então, essa pessoa deve ser considerada inocente porque você não tem mais como provar a culpa dela uma vez que ela não está mais viva. Mas, no Brasil, com tudo o que está acontecendo no nosso país, infelizmente, essa lei não vale para os inimigos da força-tarefa de Curitiba, porque eles perseguem, dia e noite, sem tréguas, o Lula e, por consequência, por incrível que pareça, a sua esposa falecida. É nesse momento que a gente precisa atentar para o que fez o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando acaba de negar a absolvição de Marisa Letícia, apesar de ser claríssima a redação do artigo 397 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. O texto é extremamente claro para quem quiser ler. Artigo 397, inciso 4º do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, barra 41. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, extinta a punibilidade do agente. Então, esse artigo do Código de Processo Penal, ele determina, gente, determina basicamente que não se pode deixar por isso mesmo. A pessoa faleceu, estava sendo julgada, estava sendo investigada, seja o que for, a justiça precisa decretar a inocência dessa pessoa. Por quê? Porque de acordo com o direito ocidental, de acordo com o Estado Democrático de Direito, em todos os países civilizados do mundo, todos são inocentes até prova em contrário. Se uma pessoa não teve a sua culpa provada, ela é inocente. Mas, para quem falece no meio de uma investigação, isso não é suficiente. Os advogados do ex-presidente Lula pediram a absolvição de Marisa Letícia ao juiz Sérgio Moro. Obviamente que o juiz Sérgio Moro, ao indiciar a Marisa Letícia, ele já cometeu um gesto de violência. Por quê? Porque ele colocou a dona Marisa como se ela tivesse participado do suposto tráfico de influência do marido. Então, ele inferiu que Marisa Letícia ajudou o marido a traficar influência. E ele se aproveitou do fato de que ela estava no contrato do triplex, que foi uma intenção de compra dessa família. Muito bem, ele pega e indicia a Marisa por crime de corrupção. Como é que pode a esposa de alguém ajudá-lo a traficar influência? A Marisa Letícia não tinha influência nenhuma, no caso. Ele diz que ela usou o nome dela, que ela deu o nome dela para que fosse feito o negócio com o Lula, a propina fosse paga, simulada a compra do apartamento, e a propina fosse paga ao Lula. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, porque não existiu nenhum elemento para que pudesse fazer essa afirmação, além de ela ter assinado a proposta de adesão à Bancop de um apartamento que acabou nunca tendo sido usado pelo presidente. Muito bem, feita essa violência, seria de se esperar que o Moro não ia mesmo absolver Marisa Letícia coisa nenhuma, mesmo que a lei mandasse, porque a intenção dele é fustigar moralmente o Lula e ir através da família. A Lava Jato tem essa tática de fustigar os seus alvos através do ataque às famílias dele. Então, essa prática da Lava Jato é uma coisa muito odiosa, muito perniciosa, muito assustadora, porque, inclusive, isso já foi feito com pessoas inocentes, que depois foram inocentadas, mas passaram por isso, as famílias foram atingidas, há casos de executivos dessas empreiteiras que foram acusados, depois foram inocentados, mas eles perderam emprego, perderam família, a mulher se separou, então aconteceram coisas terríveis. No caso da Marisa Letícia, ela morreu, tal era a pressão. A mulher teve um AVC, estava nervosa, estava desesperada, assustada, e as notícias mostraram, inclusive a Folha de São Paulo chegou a publicar uma matéria mostrando que a Marisa Letícia morreu apavorada, ela ouvia um barulho na rua, já subia a pressão dela, ela ficava nervosa, depois de ter tido a sua casa invadida, desnecessariamente pela Lava Jato. Assim como eu, por exemplo, tive a minha, né? Bom, a verdade é que o juiz Moro não deu bola, e não quis saber da argumentação de que a lei manda absolver o réu, e ele disse o seguinte, olha, como ela não vai ser mais julgada, então ela não pode mais ser condenada. Esse argumento seria repetido pelos três desembargadores aos quais a defesa de Lula e de Dona Marisa, da falecida Dona Marisa, recorreu para tentar tirar essa nódula sobre a memória dessa senhora. Nesse ponto, os três desembargadores do TRF-4 acabam de negar, nesta semana que finda, não a extinção da punibilidade, mas a absolvição pedida por Lula para a sua falecida esposa. Os desembargadores Pedro Gebran Neto, Leandro Poulsen e Vitor dos Santos Lau, deram o mesmo argumento do Sérgio Moro. Eles disseram, basicamente, que a memória da Marisa Letícia não fica conspurcada, porque ela não vai poder ser condenada, porque o processo contra ela foi extinto. Essa é a visão deles. O desembargador Vitor dos Santos Lau, ele tem um argumento pior ainda, ele complementa esse argumento. Vamos ver o que diz o Vitor dos Santos Lau. Se existe algum debate no imaginário popular, estamos em face da liberdade de expressão. Não temos como proibir essa ou aquela pessoa de anunciar um juízo positivo ou negativo em relação à requerente. Bom, a coisa é meio mórbida, né? Porque ele se dirige à pessoa que já morreu tratando-a como requerente, como se ela estivesse viva pedindo para ser absolvida. Não é nada disso. Ele diz que a liberdade de expressão não permite a ele impedir que alguém faça juízo de valor sobre a memória da Marisa Letícia, porque foi o que disse a defesa do Lula. Disse o seguinte, olha, vão continuar dizendo que ela era corrupta, que ela era culpada e ela está morta. Ela não pode se defender. Na verdade, os três desembargadores citados, eles dizem a mesma coisa e eles insultam a memória de Marisa Letícia, mas eles insultam também o direito. Porque ao dizer que basta extinguir a punibilidade e o processo que a memória dela está preservada, eles dizem também, ah, mas se alguém quiser ficar fazendo ilação sobre a memória dela, a gente não pode fazer nada porque as pessoas têm liberdade de expressão. Eles podem fazer? Sim. Eles podem cumprir a lei, eles podem cumprir o artigo 367 do Código de Processo Penal, no seu inciso quarto, que manda claramente absolver o réu que vier a falecer por conta de ele estiver metido em um processo como esse. Então, eles não fazem mais como uma espécie de picuinha para espesenhar mais o Lula, para abalar o moral dele, para fustigá-lo, para fazê-lo ficar incomodado e revoltado e fora de si e cometer erros. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia suja, porque está usando a memória de uma mulher contra quem não se provou nada. E a lei manda absolver. Por que é que eles não absolvem? Talvez, em instância superior, o Lula tenha êxito. Mas a gente está preocupado hoje ao ver como a justiça age. Porque a lei está sendo ignorada. E em que vai prejudicar a investigação, absolver Marisa? Fazer esse gesto por uma pessoa contra quem nunca surgiu nada na vida. Ela nunca foi condenada por nada, não é uma criminosa. Está morta. Por que eles fazem isso? Esse é o lado mais cruel de todo esse processo da Lava Jato, que passa por cima de gente inocente, passa por cima de gente cuja culpa não foi provada. E essas situações, esse sofrimento que é imposto a famílias inteiras, muitas vezes é à toa, porque não é provada a culpa de ninguém. A pessoa, às vezes, ao fim, é considerada inocente e passa por isso. Então, meus amigos, é isso que está assustador hoje no Brasil e que nós precisamos combater, precisamos denunciar, porque não dá mais para aceitar que a justiça brasileira se transforme na inquisição que se transformou. Isso é uma violação do Estado de Direito. Isso pode atingir a todos nós, não é só o Lula. Isso vai se espraiar pelo Brasil em milhares, até milhões de decisões judiciais e de posturas de magistrados que vão ter poder de fazer essas e outras picuinhas muito piores. Então, se a justiça lá em cima dá esse exemplo, vocês imaginam o que não se faz nas instâncias inferiores. E você, que aplaude tudo isso, saiba que você está arriscado a ser vítima desse processo. Bom, pessoal, termina a semana com outro dado muito ruim da realidade nacional, mas, enfim, a gente tem que lutar, né? Tem que continuar lutando pelo Brasil. Eu me despeço, agradeço a atenção, peço a você que se inscreva no nosso canal, que deixe a sua curtida no vídeo para nos ajudar aí, que isso vai nos ajudar bastante. E tenha um grande fim de semana. Muito obrigado pela atenção. Tchau.